Quero ver! E tem volta No coração alguém Que chamou Se o campeão se mostra Na demora A força pra lutar Quando já cansou O quarto é frio E a cama Ainda queima De lembrar Quem nela Se deitou Minha história é essa Esse é o problema Fé e fogo Amor Marcas deixou Toda saída tem A sua porta O que se faz aqui Se ver depois A faca é seca Mas ainda Acorda Quem disse o que já era Ainda não foi Estou morrendo aos poucos Esse é o preço Te amaram Desse amor Quero ver Quero ver a mãozinha pra cima Cadê? Quem disse o que já era 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 Quem disse o que já era